Boa noite, boa noite, comunidade, tudo bem, galera? Bom, tutores, sejam bem-vindos ao nosso último episódio da semana de tudo, né? Do nosso evento de semana do Pet Elégico, dos episódios de papo com o doutor Classe A, do nosso esquenta que começou há semanas atrás, foi um momento muito rico, quem acompanhou tudo com certeza já conseguiu ver resultados com a utilização das ferramentas, com a mudança de mentalidade, trazendo essa consciência do doutor Classe A para a sua vida. E hoje a gente vai fazer o nosso último episódio com uma doutora que, para mim, foi surpreendente. A Isabela, gente, a doutora do Tó, ela ainda nem concluiu o curso e ela trouxe resultados expressivos, não só visuais, mas pelo impacto que a história dela teve. O Tó foi objeto de estudo e hoje ele é um animal controlado. Veja só, quanto mais desafio o Tó passa, mais rápido ele entende e mais rápido ele conquista resultados. Eu não quero de verdade que você tenha que passar por desafios como a Isabela passou, porque foram muito desafiadores, tá? Foram bem tensos e ela vai contar para vocês o que eu queria trazer com a história dela hoje, né? Eu não acredito em coincidências, eu acho que realmente era ela para ser hoje, na sexta-feira. Ela ia viajar, não ia dar para fazer outro dia. Cara, a sua história vai ser o fechamento. Porque, gente, foi a mudança, a chave que ela virou e a chave que você tem que virar. Não tem nada de especial. A Isabela, ela não é estudante de veterinário, ela não é veterinária. Acho que ela vem na área da saúde, ela vai contar aqui para vocês. Mas ela fez algo que todos os meus alunos fazem, só que ela fez bem rápido. Então, ela é um exemplo que eu quero que vocês se inspirem. O que é que ela fez? Além de utilizar as ferramentas que fez os resultados dela serem tão rápidos. E se eu tenho aqui não alunos, é sua responsabilidade prestar atenção. Se eu tenho aqui alunos, é sua obrigação olhar e se inspirar em como a Isabela trouxe essa mudança para a vida dela. Galera, quem já sabe que a gente está encerrando as inscrições, ou porque não tem nem ideia do que o treinamento Viva Bem Pet está chegando aqui agora, digitem protagonista aqui no nosso chat, que eu vou enviar para você o link para você se inscrever. Protagonista é o seu objetivo daqui para frente, combinado, galera? Você vai sair do comportamento de espectador e vai passar para o protagonista. Você não pode deixar todas as escolhas da vida do seu animal nas mãos de uma terceira pessoa. A Isabela tem mais do que bagagem para falar isso para vocês. Ela passou por vários veterinários porque ela continuava tendo um comportamento de espectador que foi condicionado a ela desde que ela tem cachorro, que ela vê pessoas criando cachorro na vida. Assim como você. Não tem culpa de ser espectador, você foi condicionado a isso. Então, protagonista é a palavra de ordem da nossa live. É a palavra que vai te levar para o caminho e passo a passo do domínio da alergia. Digite protagonista no chat que a gente vai te enviar o link para a descrição. A gente vai encerrar meia-noite, tá, galera? Era 23h59 para ser mais possível. As inscrições vão encerrar e fechou, fechou. Tá legal? Então, temos que acelerar. Vou chamar aqui Dona Isabela. Cadê ela? Até rimou, né, gente? Oi. Oi, boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Isa. Muito obrigada por ter aceitado a convite de estar aqui hoje. Foi um prazer estar aqui hoje. E eu tô, tipo, muito emocionada com tudo. Meu Deus do céu. Porque, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou Isabela, doutora do Thor, tá? Eu tenho um budogue francês. De quatro anos. Venho tratando ele desde os quatro meses, né, de vida. Ai, vamos lá. Tô bem nervosa aqui. Ai, meu Deus. O Thor, ele já passou por muita coisa, né? No começo, quando eu peguei ele, ele começou a apresentar, desde muito novinho, problema no pelo, né? Como aqueles carocinhos. Eu não vou falar em termo técnico, né? Agora eu sei, mas eu vou falar de um jeito mais fácil aqui. Então, desde muito novinho, né? Desde bebezinho, ele começou a apresentar falhas no pelo. Enfim, carocinhos, lambedura na pata excessiva. Era desesperador, desde muito pequeno. E eu, desesperada, né? Eu nunca tive um cachorro alérgico. Eu não sabia o que era aquilo, né? E já fui logo de cara num veterinário clínico. Levei o Thor, daí o veterinário já veio com aqueles tratamentos, né? Tipo, que a maioria, hoje em dia, você chega no veterinário, a primeira coisa que eles passam é corticóide, enfim. Shampoos, dermatológico e tal. Daí o Thor, eu lembro que logo de começo já receitou o famoso clorestem, né? Não sei se posso estar falando nomes aqui, mas existe. É porque eu acho que essa parte aqui, a maioria aí já sabe, né? Como que é ter um animal alérgico. Sabe como que é e sabe que esse é um tipo de tratamento que a maioria dos veterinários entram, né? Entrem com clorestem, com corticóide. E o Thor, desde muito novinho, eu falava, meu Deus, tadinho, né? Tão pequenininho, já tendo que entrar desse jeito. E eu lembro que cada vez a crise dele foi piorando. Eu falava assim, meu Deus, ao invés de ajudar, só tá piorando. Não tá ajudando com nada. Só que a gente, na hora do desespero, porque como era tudo, foi tudo muito assim. Eu falo rápido com o Thor, né? Porque ele entrou com... Eu levei ele no veterinário, já entraram com esses tratamentos. E cada vez que foi acrescentando algo no tratamento dele, foi piorando cada vez mais. A pele dele começou a descamar excessivamente, a infeccionar. E ele se coçava, se machucava, saía pus da pele dele. Eu lembro quantas vezes eu saía, por exemplo, chegava e encontrava sangue pela casa. Era muito desesperador de ver tudo aquilo, sabe? Eu chorava, eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele é muito pequeno pra... Eu falei, meu, tive o azar de pegar o cachorro mais alérgico, né? Eu pensava. Porque... Na época, você já pensava em alergia nessa época ou estava assim... Então, eu pensei, assim, em alergia, né? Eu falava, meu, mas o que que tá ligado? Porque, tipo, será que é o produto que eu uso em casa e tal? E o Thor, ele veio desde pequeno pra mim comendo um tipo de ração, assim, que não é muito recomendada. Eu nem vou citar muitos nomes aqui, mas ele veio comendo uma ração, assim, acho que é das piores rações, sabe? E eu falava, meu Deus. Daí, eu lembro que ele, desde pequenininho, tipo, quando eu levei ele no primeiro veterinário, também já foi trocado, olha só, pra uma ração hipoalergênica. E ele super filhote ainda. Então, tipo, eu acho que, assim, tentou ajudar com uma coisa, só que começou a desandar tudo, sabe? E daí eu passei por... Daí, esse veterinário clínico, ele me encaminhou pra um dermatologista, né? Porque ele falou assim, olha, eu sou clínico, né? Não é a minha área, eu vou te encaminhar pra um específico, né? Um dermatologista, que ele vai te dar um direcionamento. Só que ele já tinha me indicado, né? O corticóide, o coloristência, enfim. Aí entramos com... Fomos num veterinário dermatologista. Aí já começou a acrescentar mais uma coisa, né? Era o corticóide, mais um tipo de antibiótico. Aí mais um outro shampoo mais forte. E, tipo, cada vez os sintomas dele foram vindo, assim, mais fortes, sabe? A pele dele era, tipo, inteira infeccionada. Ouvido, as dobras, assim... Meu Deus do céu! Aí eu pensava assim, meu, o pessoal vai achar que eu não cuido do cachorro, assim. Porque era, assim, muito desesperador o jeito que ele era. E daí eu fui tentando, né? A gente, como doutor, desesperado, a gente, igual você fala, né? Fala muito. A gente acaba ficando desesperado e não olhando pros pontos certos, né? A gente olha pra tudo, mas daí no fim não arruma nada, né? Aí foi que eu levei, eu já levei o Thor pra estudo. Pra você ver o nível, né? Passou por vários dermatologistas em Curitiba. Assim, a maioria em Curitiba conhece ele. Porque eu rodava, assim, tipo, quando um... Eu via, assim, entrava com um tipo de protocolo, né? De tratamento pra ele. Ele piorava, aí acrescentava mais coisas. Eu falava, meu, tem alguma coisa de errado. Porque ele não... Ele tá só piorando com esses tratamentos. E fora que era tudo muito, assim, antibióticos fortes. Enfim, eu falei, não, não tá certo. Daí eu ia lá, mudava de veterinário. Daí o outro entrava com mais coisas. Aí eu fui pulando de veterinário pra veterinário. E no fim, acabei levando o Thor pra estudo. Que foi que... Eu acho que foi um dos penúltimos veterinários que eu levei ele. Levei ele pra estudo. O veterinário já entrou com a ciclosporina. Que foi o que eu... Assim, eu acho que foi uma fase que eu quase perdi o Thor. Assim, por tratamento, assim, eu pensava assim, não, vai ser o melhor pra ele. E eu vou tentar, vou continuar. Porque o veterinário sabe o que ele tá falando. Nossa, e o Thor, assim, vivia mais no veterinário do que em casa comigo, sabe? E eu passei por esse... Acabei discordando de algumas coisas. Porque o Thor, ele passava mal. E eu falava assim, doutor, mas é normal? Porque o que a gente pode fazer pra ele... Tudo bem, você tá tentando ajustar uma coisa, mas tá piorando outra. O que a gente pode fazer? Suspender a medicação? Assim, meio que debatia com o veterinário. E ele falava assim, não, que isso faz parte do tratamento. Que isso iria acontecer até ele se adaptar, né? E tal. E daí eu parei por conta, mudei mais uma vez de veterinário. E os veterinários sempre, tipo assim, eu acho que... Eu não sei se é essa palavra séria, mas tipo assim... Acho que ele via o meu desespero. Daí, tipo, eles aproveitavam de toda situação, sabe? Até eu citei que eles até me falaram assim... Teve uma veterinária que me falou assim, a castração vai ser a tua solução. Daí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, porque a parte mental dos hormônios dele tá totalmente... Exatamente. Ela falou assim, vamos misturar. E eu, como tava, né, uma tutora super desesperada na época, Falei, não, vou castrar. Vai ser a solução, né? Já fiz de tudo. O que vai ser mais uma castração, né? Fui lá e castrei. Nada de resolver. Falei, meu pai do céu, o que eu posso fazer? Não, Isa. Deu. Deu. Ele já tava ruim quando eu castrei ele. Mas daí piorou mais ainda. Que ele, assim, ele teve uma queda, assim, tipo... Eu notei que piorou os comportamentos dele, assim, Em vez de ajudar, que ela falou que ia ajudar, Porque o fato dele se coçar, lamber a pata, Era, tipo, ligado com alguma coisa dos hormônios dele. Eu lembro que ela falava. E eu falava assim, tá bom, fui lá e castrei. Mas eu lembro que piorou. Mais ainda na castração. Tipo, eu tenho até umas fotos, assim, assustadoras dele, assim. Porque ele ficou muito ruim. E daí, é... Levei pra uma outra veterinária, Que também acabou falando que talvez o problema do Thor Era hipotiroidismo. Hipotiroidismo, né? Eu falei, não, vamos, né? Talvez seja esse o problema, né? Porque ela olhou pra ele e falou, não, Só por olhar é problema endócrino. Fui, entrei com um remedinho pra tireoide. Ó, tu toda desesperada. Você vê, quando a gente não tem conhecimento, A gente acaba indo sem direcionamento. A gente vai, assim, Tudo que os veterinários me falavam, eu fazia. Tipo assim, ai, compra isso. É porque era muito desesperador pra mim ver ele, sabe? Eu conviver com ele e ver toda aquela situação da pele dele, Ele sangrando, ele se coçando. Eu falava, não, esse veterinário me indicou isso. Eu vou fazer o tratamento certinho, Porque se eu não fazer certinho, vai dar ruim. Eu fazia certinho e piorava mais ainda. Eu falava, gente do céu, não, não dá. Aí até que eu passei com essa veterinária, Entramos, fizemos o tratamento, não ajudou em nada. Enfim. E foi que você apareceu na minha vida. E eu, né, na hora que encontrei, eu falei, Meu Deus, é ela. Já peguei. Eu lembro que quando eu achei você, Que foi aqui no Insta também, Logo de cara já fui maratonar, né? Eu falei assim, não, no momento eu não tenho condição, Porque, tipo, eu quase fali, né? Já tava quase vendendo as coisas na minha casa Mas eu posso fazer o tratamento dele, Porque, tipo, não é barato. Só quem tem pet alérgico, né? Leva em veterinário dermatologista, Sabe que cada consulta é, tipo, 300 reais. Enfim, dependendo do veterinário, Você gasta até 400. Enfim, por aí vai, disso pra cima. E eu lembro que quando eu encontrei, Eu falei assim, não, eu não tenho dinheiro agora, né? Não vou investir agora, Mas eu vou maratonar, Porque esse Insta aqui tem tudo, né? E fui indo, fui indo, maratonando, E o Thor tava, tipo, nesse meio. Eu lembro que quando eu te encontrei, Ele tava numa crise. É, tipo assim, pra você ter ideia, Eu nunca consegui estabilizar o quadro do Thor. Hoje ele tem quatro anos. E desde os quatro meses, Eu não tinha conseguido estabilizar ele. Tipo, é muito tempo. E daí, tipo, foi, meu, eu falei, Não, desse jeito não dá. Eu falei assim, é agora. Eu vou tentar, porque... Cara, o cachorrinho tomava muito remédio. Era tudo muito exagerado pra ele. Eu falava, não é normal. Isso aí, isso que vai fazer mal futuramente. Não dá pra eu continuar isso. Porque eu tô tentando arrumar uma coisa, Mas eu vou piorar a outra lá na frente. E daí foi que eu maratonei teu Insta, né? Eu não sei se eu já posso chegar nessa parte. Você quer perguntar alguma coisa, Que eu sou bem acelerada. Eu tô só aqui, eu tô nem falando porque tá óbvio. É porque eu falo, às vezes eu falo um pouco rápido, Mas você pode ir, pode me parar, perguntar. Se alguém... Clara, vocês estão se conectando com a história da Isabela? Vocês estão se encontrando em algum lugar? Estão gostando? Bota coraçõezinhos aí pra ela, Um foguinho pra ela que agora... Agora é aquela parte do filme, assim, A Hora da Virada. É agora. Foi que eu maratonei o teu Insta, né? Estudei como eu pude, Apliquei o que eu pude. Só que a gente de fora, né? Igual eu até citei dentro do curso, né? A gente de fora, a gente não tem a visão de quando tá dentro do curso. Assim, dentro do curso, eu fico até arrepiada de falar, gente. Porque é um negócio, assim, totalmente diferente, assim. A gente olhando o Insta, tipo, você já imagina, Não, vai me ajudar. Mas dentro do curso, tipo, não é... Eu não tô... Como que eu tô aqui pra falar do curso, né? Realmente que foi uma virada de chave pra mim. Eu não tenho explicação. A doutora C chegou até a postar a foto no Insta Sobre como o Thor tava, né? Não sei se o pessoal aí olhou. Mas o Thor tava, assim, desesperador. E eu consegui controlar ele. Eu entrei no curso Vida Bem Pet. Hoje eu posso falar com muita responsabilidade Que eu consegui, gente. Vocês veem, eu passei por muita coisa nesse tempo. E tem muita gente aí que via o meu sofrimento com ele. E o sofrimento dele, né? Que ele é o que mais sofria no meio de tudo isso. Era desesperador. E quando eu entrei no curso e consegui controlar... E, tipo, eu tô na 70% do curso. E eu consegui controlar essa crise dele. Eu falei, gente... Quando ele começou, tipo, os primeiros... Porque eu fui acompanhando por foto, né? Porque é aquela coisa. Quando a gente tá vendo todo dia, a gente parece assim... Não, nunca vai ter uma melhora. Não tá acontecendo nada com essa pele. E eu fui fotografando, fotografando. E cada dia era uma evolução. E eu falava assim... Meu Deus, graças a Deus, foi uma luz que apareceu no meu caminho. A doutora Thaís. Porque eu comecei a aplicar as estratégias. Apliquei... Você tem que estudar e aplicar aquilo, né? Quando eu maratonava o teu inta, doutora... Eu vou até contar uma coisa aí, porque tem que ter muito cuidado, né? Porque eu maratonava, mas eu tava desesperada, né? Pra tratar o Thor. E eu lembro que eu fui fazer uma tentativa, né? Sem fazer um teste no Thor. Com o hortelã. Que eu lembro que em uma das tuas receitas... Eu pensei que daria certo pra ele. E eu lembro que... Você fala muito no insta, né? Quando for fazer qualquer coisa, pra gente ter cuidado. Porque cada cachorro é um cachorro, né? Então não dá pra a gente tentar fazer a mesma coisa pro nosso cachorro. Porque cada um é cada um, né? E eu fui tentar o hortelã pro Thor. E meu Deus, né, doutora? Eu falei até pra você. Eu empipoquei tudo, Thor. E daí, tipo, a crise que eu tava tentando controlar, piorou tudo. Nossa, só foi ladeira abaixo. Eu falei, não, eu tô fazendo tudo errado. Não é assim. Falei, opa, 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 né? Vamos pro lugar certo. Vamos se aprofundar. Porque eu acho que é tudo um estudo por trás, né? Não é um negócio assim... Hoje eu aprendi que pra eu testar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu tô testando. Qual o objetivo que eu espero, né? Então eu usei sem saber. Eu falei, meu, vou colocar isso aqui e vamos ver o que que dá, né? Mas não. E daí, tipo assim, não é assim que funciona. E hoje eu procuro estudar bem sobre os produtos que eu tenho usado no Thor. Sempre fazer um testezinho, né? Cuidar, porque isso aí pode desandar mais do que tá desandado, né? Se a gente acha que não pode piorar, pode piorar. E hoje, assim, eu posso dizer que o Thor é um cachorro que tá sem medicamentos, fez uso por muitos anos de antibióticos, um atrás do outro, criou resistência a muitos antibióticos, tá? Fez muito uso de corticoide, igual eu falei, de tanto tópico oral, porque a maioria dos veterinários vão pra esse tipo de tratamento. Apokel, citopoint, todas essas coisas aí que eu acredito que muita gente sabe do que eu tô falando, né? Quem tem um pet alérgico sabe o que que é, sabe do que eu tô dizendo. E até me perdi aqui pra falar, peraí. E daí nada resolvi e eu fui pra algo natural que eu ficava assim, meu, se o medicamento não tá funcionando, eu ficava assim, né? Será que uma coisa natural vai funcionar? Eu pensava, mas os naturais têm muito poder, gente. Tipo assim, eu fico pensando, olha a força dos produtos naturais, né? Enfim, eu gosto mais dos naturaisinhos, né? Mas tem de todo tipo, né? Eu sou mais natural porque, enfim, eu tenho meus motivos, mas cada um tem preferência pra algum. O que que eu ia falar? Meu Deus do céu, ai, doutora do céu, eu tô falando demais. Eu tava falando sobre essa questão da comparação, né, gente? Olha por onde eu passei. Então, o que eu precisaria fazer era... Eu acho que era essa toalhinha que eu tava falando. O que que eu precisava fazer? Era ver algum tipo de tratamento que não prejudicasse mais ele, sabe? Enfim, fui, estudei, apliquei todas as estratégias. Montei o meu kit guerra, que hoje, assim, é o meu aliado. E eu posso falar assim com muita força porque o Thor... Cara, ele era muito complicado. Tanto na minha visão, eu pensava, e tanto na visão dos veterinários. Mas hoje eu sei que qualquer perabinha, eu sou muito assim, eu olho ele assim de cabo a rabo, sabe? Cada dobra, eu sou, assim, bem rigorosa nessa parte, sabe? E eu lembro que quando eu entrei com os protocolos e comecei a ver resultado, gente, é, assim, a coisa mais maravilhosa da vida. Porque eu tive, assim, um resultado muito fantástico, Thor. Eu sei que eu falo na minha cabeça. Esse não é o resultado ainda que eu quero. Mas eu tô muito perto do que eu quero, sabe? E o Thor, assim, tá com a pele cada dia mais linda. E ele foi um jogo muito difícil, assim, de controlar. Porque eu não tinha a visão certa, né? Eu tava olhando com desespero, seguia mais na emoção, assim, do momento, com os tratamentos com ele. Mas hoje eu olho ele com um olhar totalmente diferente, assim, sabe? Consigo entender a pele dele. Tô aprendendo, né? Ainda entender mais a pele dele. Porque, assim, é um negócio que exige muito estudo, né, gente? É um negócio, assim, que você não entende do dia pra noite, sabe? É um negócio que você vai, aos poucos, né? Observando, entendendo, estudando, aplicando, né? Principalmente. E foi isso. E foi uma virada, assim, totalmente de chave pra mim. Eu tô muito feliz por tudo isso. Porque eu tive um resultado muito bom em menos de um mês. Assim, as fotos que eu tenho do Thor são menos de um mês, de uma pra outra. E, assim, eu vejo e falo, meu Deus, como que ele tava assim e ficou assim? Eu falei, meu Deus, eu consegui. Nossa, é muito satisfatório, sério. Eu não consigo explicar. Porque todos aqueles tratamentos que eu já fiz, eu nunca tinha conseguido. Não consegui nem certo disso. E eu falei, meu Deus, graças a Deus eu consegui. E a doutora da Thaís. Quanto tu gastou de protocolo tópico nesses 30 dias? Pro Thor? É porque eu não posso falar protocolo aqui. Mas eu acredito que uns 30 reais. 30 reais, mais ou menos. Oi? Sobre isso, porque se você coloca na ponta da caneta tudo que eu já gastei com o Thor... Cara, eu tô no céu hoje com ele, eu falo. Eu tô no céu, porque era apoquel. Gente, apoquel é o olho da cara. Dura 20 dias e ainda não controlava 100%. Eu falei pra doutora, o apoquel não controlava e eu continuava dando. Porque eu falava, não, vai fazer efeito uma hora, né? O que é uma doutora desesperada, né? Tipo, e eu fui dando apoquel e dava antibiótico e dava apoquel. E eu falava, meu Deus, não tá ajudando com nada. Ai, mas foi isso. Gente, você é muito louco. Você é muito louco. Vocês estão entendendo o nível? É, a Isa veio pra fechar realmente o nosso evento e tudo que a gente falou. Nas últimas horas de inscrição do treinamento, porque, galera, tinha que ser assim. Essa história toda, eu sempre falo com essa luz, a gente tinha que se encontrar. A gente tinha se comprar a sua hora. O instrutor, ele, quando me encontra, geralmente ele passa por um pico, né? O pico dele foi, ela nem comentou dos vômitos com sangue. Teve um pico muito brabo, que foi o professor da Liga, o objeto de estudo. Foi o primeiro, que foi quando ela, pela primeira vez, decidiu tentar sozinha. Então, a Isa saiu do que eu chamo de terceira fase pra quarta fase, que é mais ou menos alguns tutores que me encontram. Que é quando eles desistem de tentar tudo que eles já tentaram, aquela situação, aquela velha frase. — Ah, eu já tentei de tudo. — Não. — Tu não tentou de tudo. — Meu Deus, gente, tem muita coisa. Tipo assim, eu não tô falando de tratamento, como que eu posso dizer, desses convencionais com produtos medicamentosos, né? Tô falando de produto natural. É uma lista que, quando eu vi, eu juro, eu fiquei, meu Deus, quanta coisa! Eu vou, tipo assim, eu tô viajando, né? Porque eu achava, assim, na minha impressão, quando eu chegava pros veterinários até, e eu falava, ó, o Thor já fez isso, 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 de tratamento e até agora não resolveu nada. E eles falavam assim, nossa, mas ele já fez quase todos os tratamentos. E daí isso ia me desesperando cada vez mais. Porque, tipo assim, eles colocavam na cabeça, assim, que ia acabar uma hora os tratamentos. Era aquilo que tinha que dar certo. E eu falava, meu Deus. E daí, quando eu encontrei a doutora Thaís e apareceu aquela lista enorme, eu falei, meu pai do céu. Então, isso aqui não é nada. Tudo que eu fiz hoje não foi nada perto do que tem, né? Disponível nos protocolos, enfim, né? Que você consegue montar e tudo mais. É muita coisa, muita coisa. Tipo, se eu dizer com poucos protocolos que eu fiz hoje, né? Com teste e tudo mais. É com o pouco que eu já fiz, eu já me dei bem. E eu tenho uma lista enorme, cara. Eu fico, meu Deus, graças a Deus. Gente, é muito bom. Quanto mais o tutor peleja, mais ele fica feliz no papo com o tutor classear. Vocês vão perceber isso. Quanto mais ele é desafiado, quanto mais energia ele dispõe, quanto mais tempo, quanto mais dinheiro. São as coisas que eu tenho que prestar atenção que a gente tá dando e jogando fora. Energia, tempo, emoções, né? A gente se contuba e muita coisa. Então, hoje tu sabe que influencia a Thor, né? Hoje eu posso falar sobre essa parte do emocional? Gente, se eu falar assim, que hoje eu vejo, né? Aprendendo sobre o método, enfim, estudando e tudo. O Thor, ele é um animal alérgico. Só que a maioria, né? Eu posso dizer assim que... Não a maioria, né? O problema dele em si não é a alergia. E sim o emocional. Então, tipo assim, eu tava tratando uma coisa que não era o foco. Não era o problema. Eu tava tratando a causa, mas não o problema. Então, hoje, né? O óleo, igual eu falei, o Thor com outros olhos, né? Então, a gente vem trabalhando isso, né? Todo dia. Eu não tô com ele, mas ele ficou com a minha mãe lá. Porque eu não pude trazer ele aqui. Até por conta de calor, essas coisas, né? Porque ele não se dá muito bem, né? Por ser braxeparco. E... Ai, doutor, é isso. Sobre a parte... Eu vou até falar aqui sobre a parte do... Quando o Thor foi pra estudo do vômito que você citou. O Thor, quando ele fez uso da ciclosporina, é muito conhecido como Sandimum, né? Eu lembro que quando eu comprei ele, é Sandimum. Sandimum, ele é pra quem faz transplante. Então, vocês calculem. Eu lembro que o veterinário comentou comigo, é pra quem faz transplante. E o Thor fazia. Ele não tinha veterinário. É, tipo, de uso veterinário quando eu comprei esse medicamento. Esse medicamento, quando o veterinário indicou, que era um professor até, ele falou assim, olha, compra duas caixas porque ele vai fazer uso de duas caixas. E daí, quando eu fui ler sobre esse medicamento, eu falei, meu Deus, como assim? Agora é um dos tratamentos pauleira que eu vou entrar, né? Quando eu entrei, o Thor já começou a desandar nos primeiros, tipo, no primeiro dia que eu dei pra ele. Ele começou com uma constipação, né? Com o intestino preso. Ele não evacuava. E eu lembro que ele se contraía muito, assim, tipo, querendo fazer, né? Cocô. E não conseguia. E eu falava, meu Deus, sério. Eu tentei de tudo pra ajudar ele, assim, naquele momento que eu via que ele tava com dor. E não consegui. E daí eu fui pra emergência com ele. Ele começou a vomitar sangue, eu lembro, no carro. E eu falava assim, meu Deus, eu vou perder ele. Como assim? Ele tava vomitando sangue. E daí eu cheguei na emergência. E daí, né, já fizeram os primeiros atendimentos. Ele teve que ficar internado. E daí eu entrei em contato com esse veterinário. E expliquei pra ele a situação. Falei assim, doutor, o Thor não tá bem. Ele não tá reagindo bem. Eu tenho duas caixas desse medicamento. Que eu lembro que eu paguei, tipo, 300 reais em cada caixa. Tipo, falando sobre o valor. O valor muito alto, sabe? Eu tinha feito um investimento muito alto, assim. No desespero, assim. Na esperança, assim, vai dar certo, né? E eu tô com duas caixas desse medicamento. E ele tá ali, ele não tá bem. O que eu posso fazer? A gente suspende, a gente continua. O que que eu faço? E daí ele falou assim, não. Que isso faz parte do tratamento. Que ele iria ficar internado naquele momento. Mas é que era pra eu retornar. Porque o organismo dele ia se acostumar com esse medicamento. Que era só até se adaptar, entendeu? Eu lembro que o Thor foi internado. Eu acho que ele ficou, tipo, uma semana, assim, internado. Quando retornou, ele voltou bem debilitadinho, eu lembro. E daí foi que eu entrei novamente. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar, né? É pro bem dele. Pensava, né? Fui, dei. E o Thor, mais vômito com sangue. Mais vômito com sangue. Daí começou a diarreia com sangue. E eu falei, gente do céu. Não vai dar certo. Daí eu falei pro veterinário. Não tá. Não tá. Tipo, a gente não tá seguindo a mesma linha de raciocínio. Porque você quer que eu continue com uma coisa que tá fazendo mal pro meu cachorro. E como que eu vou continuar com isso? Tipo, o que que ele vai me trazer? Né? Porque eu não sabia o que que aquele medicamento ia me trazer. Eu tinha chegado simplesmente com o Thor, né? Todo ensanguentado. Com a pele totalmente infeccionada. Cheio de, assim, pulo, sangue. Eu lembro a pele dele. As patas totalmente inchadas. Dobra, assim. Eu lembro que ele soltava um cheiro. Nossa, gente. E me partiu o coração. Porque o quê? Meu Deus, eu não posso chorar. Mas eu lembro que eu chegava nos lugares. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu chegava nos lugares e as pessoas perguntavam assim, por que... Você tá muito conhecido, você tá muito conhecido. Por que que ele tem tanto cheiro, assim? Mas, enfim, aquele cheiro é consequência da infecção, sabe? E as pessoas não entendiam. Era muito difícil eu explicar, enfim. E eu não tinha muito conhecimento, assim, do que que tava acontecendo, sabe? Eu tava totalmente perdida. E daí as pessoas falavam, meu Deus, o cachorro fede. E eu falava... Oi, meu Deus, deixa ela respirar, gente. Esse fato aqui, o Tom chegou, galera. É um fato de infecção de pele muito forte. E como a Aísa não conseguia controlar, é uma coisa que não tem o que fazer. Tu pode morrer tanto banho. Tu pode apoiar ele todo dia, se tu tiver dano de sedina da vida, se liga os florescerem da vida, só vai piorar. E tu ficava com a tua tese tampada, assim, negligente. Porque todo mundo te julga, ninguém te apoia. É assim, é assim, do animal descontrolado. Eu já passei por isso. Ninguém sabe da tua dor. Até tu encontrar o controle, tu vai ser julgado pelo veterinário, pela pessoa que passa do outro lado da rua. É o ó. A gente se entende, né, Aísa? A gente se entende. Mas é doas pessoas, elas não são amáveis, não são apuriduras. E aí? Dá pra continuar? Eu lembro que... Obrigada por me ajudar. Eu sabia que eu ia ficar emotiva, porque eu até preciso trabalhar isso na minha cabeça, porque o Thor exigiu muito de mim, né, em todo esse tempo. Hoje ele exige, vem exigindo cada dia que passa um pouco menos, mas ele ainda exige muito. Porque até a gente conseguir totalmente o controle, a gente tem que continuar, porque senão a gente não vai chegar no controle 100%, né? Então, tipo, eu falo, eu vou continuar, eu vou continuar com meus protocolos, né, fazendo quantas vezes eu acho necessário, né? E eu vou conseguir controlar, né? Que foi, né, eu consegui controlar ele já. Eu posso dizer que ele tá um cachorro controlado com a pele, só que hoje eu preciso trabalhar a mente dele, que é o que mais pega, assim, sabe? Dá pra ver que eu sou uma tutora um pouco, né, ansiosa. A tutora precisa dar uma controlada, porque ela é muito ansiosa, enfim, isso interfere muito, né, a gente querendo ou não. Enfim, quando... Eu lembro que quando as pessoas falavam Nossa, esse cachorro cheira muito forte, que cheiro ruim e tal, e eu falava Meu Deus, e eu às vezes dava banho nele todo dia, gente, mas não é isso. Eu não tava tratando ele da maneira certa, entendeu? Eu não tava suprindo as necessidades da pele dele, da mente dele, enfim, né? Eu tava tratando a causa, igual eu falei, não problema. Enfim, foi que eu consegui controlar hoje o Thor. É, tipo, eu falo que eu tô perto do céu, porque ele tá cada dia mais controlado, sabe? É um processo difícil, não é fácil. Você tem que ter muita constância, paciência, estudar muito, né? Porque não é um negócio, assim, que, igual eu falo, a gente entra... Quando a gente é um tutor desesperado, a gente olha e fala assim Não, eu vou entrar nesse curso e eu vou seguir essa linha e vai dar certo. Mas não. O curso me ensinou a entender a cada ponto, entendeu? É que isso leva a isso, se você não seguir, não ter constância, paciência, estudar, principalmente estudar. Você não vai conseguir ter o controle, né? Chegar à fórmula do controle. Então, cada dia eu venho estudando mais, me aprofundando, sempre volto e vou pra frente e volto. E sempre, né, tentando com toda a paciência do mundo, né? Porque exige muita paciência. Mas nem se compara, hein? Gente, nem se compara com o que tu faz. É uma outra fase agora. Totalmente diferente. Desafios são outros agora, né? Com certeza, totalmente diferente. E, gente, só assim, de eu pensar assim... Cara, eu tô no controle. Agora é eu que tô no controle. Não é o veterinário que tá à minha frente falando, não faz isso. Sou eu, entendeu? Então, agora eu posso, por exemplo, chegar com propriedade pra conversar com o veterinário. Eu não vou chegar agora e fazer do jeito que eu fazia, entendeu? Minha mãe falando, minha mãe tá com o Thor. Eu vou chegar pro veterinário e hoje eu consigo falar com mais propriedade. Antes eu chegava lá perdida. O que que eu faço? Agora eu consigo falar, olha, ele tá assim, enfim, né? Na verdade, eu posso dizer que eu nem preciso do veterinário, né? Enfim, levar ele no dermatologista pra tá controlando a pele dele. E sim, eu controlar, né? Mas... Ai, doutora, é isso. O coração já está traumatizado ainda. Doutora, eu confesso que eu estou traumatizada ainda, tá? Tá dando... Oi? Tá desfimida. Exatamente, porque foi tudo muito difícil, assim. Eu acho que o Thor, sério, ele deve ter passado, assim, chuto eu, pelo umas 20 veterinárias. Veterinários, né, em si. É muito, gente. É muito, muito. É rodava, rodava e nenhum conseguia controlar. Gente, é muita coisa. Muita coisa que o Thor passou, a gente passou junto com ele, né? Só, tipo, muita gente que tá aqui, né? Tem uma galera aqui participando, né? Do pessoal, a maioria. Oi? É. A maioria sabe que eu passei com o Thor aí. Entende perfeitamente. A jornada de vocês, ela segue em quatro etapas, quatro etapas da jornada. Então, a Isa tava no momento onde, normalmente, eu peço com vocês, da terceira pra quarta. Que é quando o doutor, ele passa a tentar sozinho, porque quando ele começa a pesquisar, tentar alguma coisa. Então, foi nesse momento que ela caiu aqui no perfil e tomou essa surra aí de vídeo, de carrossel, de tudo que tinha de informação e quis tentar sozinho. Então, é nesse momento que eu consigo uma brechinha na cabeça do doutor. É só o que eu preciso nessa brechinha, né? Então, porque eu acabo expulsando umas pessoas daqui que só me criticar, porque a pessoa não quer lhe dar brechinha. Então, o que é que entra aqui? Tem que dar uma brechinha. E essa brechinha que a gente precisa pra começar um processo de desconstrução. Desconstrução. Isso tudo que a Isa passou, gente, começou quando ela teve o primeiro animal dela na vida ou quando ela viu alguém criar um animal na vida. Na vida dela, ela entendeu que era assim. Ou mais, como eu falei com a gente lá de ontem, o que é que a gente escuta desde cedo? Tem que ir no médico, tem que tomar remédio. O remédio é bom, você tá doente. E a gente faz com as nossas crias. Não tem filho, tem um cachorro, Ana. Não tem filho, tem um cachorro, não tem filho? Não tem filho, tem um cachorro, não tem filho? Não. O que é que eu aprendi a ouvir isso a vida inteira, eu vou reprogramar, eu vou replicar isso pra mim. E eu tenho a minha vida. Então, quando a gente tem uma brechinha de, opa, tem algo a mais do que eu faço. É a melhor oportunidade da gente dar continuidade a uma nova mudança de hábito. E aí entra, além dos conteúdos, a Isa fez o que ela tinha que fazer. Ela maratonou aqui, ela maratonou no YouTube, ela se inscreveu na Semana do Pet Alérgico, tempo ela assistiu ela fez tudo que tinha para fazer ela foi compondo e foi estudando esse tudo que ela tá falando a gente é simplesmente você aprender a conhecer o seu animal só que tem que ficar muito bom isso que tem que ser expert sobre o teu animal então a risa ela hoje ela tem propriedade para falar de tudo ela sabe exatamente o que ela passou hoje ela entende a história dela ela se emociona porque ela sabe que muitos fatos ali se ela pudesse ter se se a gente tivesse conhecido lá atrás nada disso ia ter acontecido então esses pontos eu acho que é o que ainda pega a tua emocional tá tudo bem eu tenho que entender que fez parte do teu processo de construção quanto doura quanto pessoa né então tá tudo bem é uma outra etapa agora do treinamento agora que já é boa em controle de crise agora vai ficar boa em organizar toda a tríade tem uma conta que eu preciso melhorar tem um pilar que eu preciso organizar e são etapas são etapas aí a gente ela tá há mais ou menos 50 dias dentro do curso né então agora na turma 17 então ela teve resultados que a gente costuma celebrar muito ou pelo peso que a jornada teve mas simplesmente antes e depois vocês termam antes e depois mas o que a gente precisa entender tudo ela contou aqui a gente tá mais ou menos 40 minutos contando de forma extremamente resolvida quatro anos de uma vida né então não foi pouca coisa galera foi muita coisa não foi pouca energia foi muita né eu me abalo emocionalmente porque são quatro anos um condicionamento emocional completamente desequilibrado então tudo isso acontece com todos os tutores então essa essa parada de abril a cabeça de vocês é um tempo que eu costumo pescar vocês mas dentro do que tá aqui que talvez a gente entenderam que ele já tá falando tá lá na primeira fase tá começando com uma bolinha tá começando com uma coceirinha né mas o caminho ele é cronológico vai acontecer algum momento aí você começou numa porrada só dela já começou de cedo logo no doze né a gente começa devagarinho que é um negocinho ou não nunca teve nada quando ficou adulto que teve quando ficou idoso é que teve o susto vem depois de anos então independente disso é na primeira fase segunda fase é que já tá começando a visitar o veterinário tá vendo que tá repetindo a mesma coisa então aí já passou por essa fase lá quando ela começou a visitar o clínico geral dela que fez alguns tratamentos antes de mandar ela embora lá e aí ela estava no primeiro e aí ela entrou na terceira fase e aí ela visitou uma cacetada de dermatologista de curitiba todo mundo já conhece o tomar e nessa terceira fase gente é assim sabe quase chegando no chefão é a terceira fase tá tudo muito difícil o sintoma tá horrível já foi tentado muita coisa aí chega na fase de tentar os mirabolantes que geralmente são os mais caros e no caso do tom tinha efeitos colaterais absurdos que ainda tinha que bancar a emergência né não tava nem previsto as emergências que ele teria o que mas tinha que puxar ah não ia fazer nada meu cachorro vomitando sangue eu ia deixar ah não tenho dinheiro agora não vou investir a gente vai se atropelando né eu nossa via me atropelando não dava a gente vai dar um jeito e levava né na esperança de de melhorar mas enfim é só ladeira abaixo nesse tratamento quando ele foi para emergência meu Deus do céu o desafio desafio é isso galera então eu convidei a ainda pra contar um pouco disso tudo que ela passou para vocês para tentar trazer a realidade não crua então muitas vezes a gente é meio São Tomé eu sei a gente é uma coisa persistente eu sei a Thais eu tô sem dinheiro agora cara mas tu vai precisar investir em uma hora e aí tu vai preferir investir em uma coisa diferente ou continuar ah eu já tentei de tudo não tentou isso aqui nada parecido com isso aqui com certeza não e aí eu falei é eu acredito que esse é o momento né é da virada de chave né quem tem oportunidade é assim um um investimento o melhor investimento que eu fiz até hoje desses quatro anos foi fazer entrar no Viva Vem Pet porque hoje ele mudou totalmente a minha vida a vida do Thor né e hoje eu tenho autonomia entendeu com os tratamentos dele eu consigo controlar ele não tem nada melhor do que você é saber o que fazer entendeu entendeu hoje eu olho para o Thor fala assim não ele tá assim vamos fazer assim que vai dar certo e não tem nada mais prazeroso do que isso sério então esse é o momento de quem tem essa oportunidade é a melhor virada de chave que eu tive na minha vida obrigada a gente tá claro tá dado recado que tudo que eu pude fazer convidei alunos para fazer também continuarem colocando a missão aí lá para frente e aí tá encerrando vai ser um prazer de ter nortelã junto com a gente com certeza trocar mais experiências né porque a gente quando entra no Viva Vem Pet eu falava meu Deus como que vai ser e a gente não tá sozinha você vê que todo mundo tá em busca do mesmo objetivo né cada um né individual né com teu protocolo individual mas cada um com o mesmo objetivo né de da fórmula do controle e então é isso é isso beijo meu amor muito obrigada a participação parabéns você é uma inspiração para nós é a sua história ela realmente faz parte de da nossa história da nossa comunidade e você é um emblema para nós também mais um obrigada doutora obrigado pelo convite eu vou te convidar mais vezes com certeza eu ainda tô na 70% do curso ainda né tem mais um tanto aí e quando eu chegar lá as coisas eu acho que isso vai ter melhorado mais ainda beleza beijo beijo doutora beijo pro Tó beijo é bom tutores foi maravilhoso já vi que a família inteira da meia daíra estão aqui também que bom que vocês vieram prestigiar que realmente ela é uma doutora classe A gente ela fez a diferença o que a Isabela enfrentou não é fácil não é barato e é emocionalmente preocupante porque abala o doutor num nível que desperta muitos problemas e que engatilha que joga mais gasolina no ciclo vicioso então esse foi o nosso último episódio do papo com o doutor classe A e doutores não tem outra forma quem acha que já tentou de tudo tentou muito do peixe quem acha que taís e não dá agora não tem condições eu sinceramente vou reforçar tenta dá um jeito vai atrás do cartão da colhada porque tu vai parar de ter um gasto no fundo do teu orçamento se o problema é dinheiro você tem que investir não no novo tratamento você tem que investir em conhecimento você tem que ser o protagonista da vida do teu animal se você não for protagonista a vida do espectador é pagar espetáculo você vai pagar um espetáculo mais barato você vai pagar um espetáculo mais mediano você vai assistir o mesmo espetáculo várias vezes você vai pagar um espetáculo mais caro mas vai continuar pagando pelo espetáculo e as vezes ele nem é tão espetacular assim olha como foi a vida da isa quatro anos o animal nunca esteve controlado sempre mais ou menos quatro anos vivendo isso quatro anos não teve uma vida né viveram quatro anos em desafios então não é sobre ser espectador é sobre ser protagonista o show da vida é seu o animal é seu os animais são seus hoje uma doutora de um gatil na criadora de gatos então ela tem responsabilidade de muitos dos animais então são múltiplos seres diferentes você vai utilizar exatamente as mesmas ferramentas deste método para cuidar então não é sobre o gasto é sobre ser o protagonista de tal forma de tal maneira que você vai evitar tá bom muito obrigado galera pela presença de vocês sejam bem vindos hortelã eu não sei se está todo mundo aqui olha doutora eu vou entrar no próximo curso nome de jesus cléria galera que não vai entrar gente consumam o conteúdo até a última sílaba que eu falar no youtube no instagram no facebook no tiktok em todos os lugares que vocês viram a doutora tá aí sebrar com a cara lá vão lá obrigação de vocês é essa e a caixinha lá o fofinho do alérgico para a próxima rodada vocês não tá aí entrou em crise não me interessa te vir eu falei não gasta o dinheiro deixa lá é a poupança da sua liberdade lembra disso tá mas sei que ainda tem gente que está em dúvida né e eu não quero que essas dúvidas elas continuem aí dentro de vocês enviem as mensagens para mim eu vou terminar agora a noite aqui no direct vou estar conversando com você para que você possa fazer parte da nossa com hortelã e definitivamente pelo controle sobre suas mãos a sensação deliciosa de dever cumprido que é impagável e o domínio da alergia o animal alérgico que não é que não tem não é dominado né a energia não é dominada ele não é um animal que é verdade não é um animal que tá sobre cultura e o animal que ele fica entrando e saindo de crise então se você tá conseguindo controlar com algumas dicas aí saiba que não é só isso e muito mais além tá bom então boa noite para vocês link na minha briga nos históricos de pressões as instituições vão encerrar uns 359 ou até as vagas de encerrar tá legal galera vocês vão levar essa turma mini curso de banho eléctrico vocês vão levar guia de caseirinhos que é esse material que a já falou essa lista gigantesca de opções é o nosso dia de caseirinhos eu tô dando pra vocês de presente vocês vão levar o que a complementar é uma revistinha da contábil que chama com a gente pede você vai lá vir a página a isso aí pra isso usa assim é dessa forma tudo gravado de aula também a gente vai ter dentro desse curso onze plantões de dúvidas o momento a gente vai se ver a cada 30 dias para você tirar dúvida ali comigo você vai ver os casos dos colegas e aí a gente vai ter bater como é que foi você mano você não sabe se conseguiu esse resultado então a gente vai ser 11 vezes ao longo deste ano você não paga não tem né 109.197 11 revisões do veterinário galera não bate os valores custa dado tá não bate os valores você pode colocar na conta do lado o dia de casa eu ia complementar nem existe para vender tá nem existe para vender você colocar na conta do lápis o preço o preço dele também com certeza você fala pelo menos cinco mil reais é um treinamento de 12 meses você tem nada com 12 meses mas não é só ainda tem muito mais a gente tem uma garantia de 15 dias tu entra lá olha tudo ver já começa a ter resultados né tem gente que tá na semana da inscrição já tá tendo resultados então a gente tem uma garantia também tá tudo na minha costa porque porque o método é top porque ele não é só sobre dinheiro e sobre o propósito eu dedico a minha alma até o meu último fio de cabelo eu estimulo as pessoas a também ajudar você vai para dentro de uma família você vai para dentro de uma pessoa que quer que tem o mesmo propósito que você fica a cada um lado a lado lá ó só bora não cai levou uma tá bora chorou ali para lá eu agora vamos vamos então é assim que a gente vai assim que tu vai e assim que tu precisa ser treinado porque tudo que você aprendeu até aqui foi condicionado na tua cabeça e não vai sair da sua cabeça se você não quebrar esse ritmo hipnótico que você colocou aí a nossa mente ela poupa energia tá isso faz parte de um processo de construção da evolução humana então a gente poupa a energia criando hábitos então a gente faz coisas sem pensar para a gente não deixar energia tentando ai eu vou mandar o carro todo dia tu pensa não sai automaticamente de ré já sabe até como é que o carro ali só que quando você coloca um fluxo de hábito ali ó ele engatilha ele vai embora enquanto não souber como quebrar ele introduzir um hábito novo vai ficar preso dentro dele você só vai conseguir sair disso se tiver alguém te orientando para fazer isso e é isso que a gente vai fazer dentro do treinamento do papel em pet tá olha temos monitoras classe aqui falando que você não estará só olha olha a parte não é milagre é um método doutor e nós mitores te damos a mão exatamente não estará só olha aí que lembre a minha blog teve dermatite um só está com a mão escura já dei banho com shampoo antibiótico eu acho que as mãos já continua e vai continuar e depois que revisa essa live aqui e ver que o segredo ele não tá no produto e muito menos do tratamento convencional tá legal ela era até 2359 as instituições que você já tomou o telã não está abertas acabou acabou não quero ninguém não é direto chorando a meia-noite eu vou dormir que eu não quero ninguém volta comigo tá análise o curso é só para cante com alergia da batidinha toca não análise inclusive tem uma live na quarta-feira de uma gadeira classe a uma doutora classe a de gatos ela contando como ela utiliza as ferramentas do método para controlar a sunshine a moonlight eu tenho uma monitora classe a série que ela não tá aqui ela usa o método em aves né então animais silvestres e inclui tudo alergia alimentar hoje a troca de machucada protocolos para você criar se quiser gastar faz caseirinho se for da praticidade comprar dinheiro tem tudo galera o meu tempo encerrou aqui vão aqui ó link nos stories link na bio tá tudo descrito o que tem dentro do curso resultados de alunos reforço que assistam as lives dessa semana que ainda estão lá são todas de alunos contando carros próprios né o daísa foi só mais um que a gente ouviu essa semana então funciona a gente tem muitos 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 relatos de caso aqui no meu youtube de pessoas contando histórias emocionantes eletrizantes como a do toque a gente ouviu hoje tá provando que é possível que você também pode tá bom beijo para vocês espero vocês na turma tchau tchau